ai galera fizemos uma pescaria de traíra ai para vocês ai com a companhia aqui de Magno Peixoto Premilson Pesto é rapaziada eu fui convidado aqui para o Jeremias Peixoto para fazer uma pescaria de traíra só saiu traíra para o outro se vocês quiserem ver o vídeo eu vou botar ai para vocês só foi traíra para o outro rapaziada se vocês gostaram do vídeo dele ai não deixe de se inscrever, dá um like até o próximo vídeo se Deus quiser é bruta mesmo é bruta mesmo o caramba é bruta mesmo bruta mesmo bruta mesmo o caramba o bicho é bruto Rapaz Essa aqui é por frio Olha lá Ai que sepa A bicha brota Olha aí pessoal A spinnerzinha fazendo sucesso Aventando muito Ainda vai Oi mora Oi? Tá no mato Ainda mora lá ainda Ainda mora Valeu Boa E é só para o outro Rapaz O cara Enchou o saco Para ir Vai galera Vai embora Bora É bruto Aqui Comeu até o capim Deu Oxê Coisa Começa Vamos comer O bicho é broto Coisa Coisa Vai até me espetar Essa aí é brota Coisa Matadeira Olha aí! Olha a linha! Não vai vir! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos soltar! Olha! 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 Bicha bruta! Bicha bruta! Espírito! Pegou umzinho aí! Espírito! Espírito! Vai soltar? Vou! Vai vir! O anzol, não sei o que tem mais rolado! É o anzol e os 10 atraíram! Olha aí! Vai vir! Vamos lá! T bread! Boa! 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 Boa bola! Boa bola! Boa bola! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. . 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 Ok! Se vocês gostaram do vídeo dele, não deixe de se inscrever, dá um like, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal.